Triste momento Sobre virá na terra então Uma muito grande tribulação E você que ficar sem consolo Então vai chorar Com o poder satão no mundo pega Pois o tempo da glória já passou O Espírito Santo já se foi com a igreja A sua missão aqui na terra terminou Naquele momento Muitos vão lhe perguntar Do grande evento Que até viram você pregar E envergonhado tu responder Por ao rei Jesus não obedecer Por não ser um crente sincero Tive que ficar Com o poder satão no mundo pega Pois o tempo da graça já passou O Espírito Santo já se foi com a igreja A sua missão aqui na terra terminou Do grande tormento Quero hoje lhes avisar No apocalipse Diz que a besta vai reinar E o que fará você que deseou Sabendo das palavras que a Bíblia ensinou Mesmo procurando a morte Mesmo procurando a morte Não pode encontrar Com o poder satão no mundo pega Com o poder satão no mundo pega A sua missão A sua missão aqui na terra terminou 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 Assim como o céu infinito Distante eu posso ver da terra O imenso mar azul E o universo além Maior que os luminários Com toda a sua luz Maior que tudo é o amor de meu Jesus Amor maior não há que possa comparar Qual mãe que ama o seu filho E dele se esqueceu O resplandor de sua glória Trocou pela amada cruz Maior que tudo é o amor de meu Jesus Com esse amor que é tão bonito Podemos evitar a guerra Amar em voz um aos outros Ensinou o rei Seu corpo pode ser queimado Mas não supera a cena da cruz Maior que tudo é o amor de meu Jesus Amor maior não há que possa comparar Qual mãe que ama o seu filho e dele se esqueceu O resplandor de sua glória Trocou pela amada cruz Maior que tudo é o amor de meu Jesus Maior que tudo é o amor de meu Jesus Maior que tudo é o amor de meu Jesus Enquanto o tempo em tua vida Só deixou De situações e fantasias E nada mais Se foram seus amigos só Você ficou Buscando algo pra que possa a sua dor sanar As drogas não puderam seu ego Preencher Desse vazio não te pode mais se libertar Mas eu conheço alguém maior pra te socorrer Essas cicatrizes só Jesus Pode curar Aquilo que parece ser tão insolúvel E o desespero amigo só Te faz chorar São tantos os problemas São tantos os problemas E então você diz Não tenho solução Não tenho solução E nem vou encontrar O teu viver aqui parece Não ter mais sentido E pensas em tirar tua vida Que lhe será melhor É tamanho teus problemas Me parece não ter mais fim Confesso que o meu Jesus É bem maior O teu viver aqui parece Não ter mais sentido E pensa em tirar tua vida E pensa em tirar tua vida Que lhe será melhor É tamanho teus problemas Me parece não ter mais fim Confesso que o meu Jesus É bem maior Vem a Cristo já A Ele se entregar Ele mudará tua vida Se nele crer Vem sem demorar Jesus tem pra dar Uma vida nova Uma vida nova Uma vida nova pra você Vem a Cristo já A Ele se entregar Ele mudará tua vida Se nele crer Vem sem demorar Jesus tem pra dar Uma vida nova pra você 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 Quando eu atravessar o rio profundo e encontrar o meu Jesus e o abraçar, em te esquecer todas essas mágoas e sofrimentos, minhas tristezas neste lado ficarão. Do outro lado nos aguarda uma cidade que para sempre eu sei que nela vou morar. Lá onde habita o nosso Deus poderoso e ao soberano mil louvoros eu vou cantar. Depois de eu ter atravessado o grande rio e nos portais celestiais então chegar. Ao ver os eixos e queubins cantando, Ó que alegria e glória para mim será. As vezes eu choro ao sentir de ti saudades, Ó pátria minha eu quero breve ali chegar. Ao terminar minha carreira estou seguro, Jamais aqui terei um dia que voltar. Não queres tu também passar pro outro lado, O meu Jesus, ele está pronto a lhe ajudar. Ao novo lar além do rio me esperando, Ó meu amigo vamos juntos o rio passar. Depois de eu ter atravessado o grande rio, E nos portais celestiais então chegar. Ao ver os anjos e queubins cantando, Ó que alegria e glória para mim será. Depois de eu ter atravessado o grande rio, E nos portais celestiais então chegar. Ao ver os anjos e queubins cantando, Ó que alegria e glória para mim será. 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 No vivo entre as coisas e os detalhes ou silenciais. Por um momento que vivemos aqui no mundo, Queremos sempre conviver com as emoções. Com coisas que elevam os nossos pensamentos. E o crente diz, não sofreguei as provações Vindo os problemas, tu não quer mais carregar a sua cruz Olha o calvário lá muito mais, sofreu Jesus Sei que os problemas dia após dia serão tão difíceis Mas não há motivo para o crente fiel recuar É só clamar ao Senhor e lá no céu te ouvirá Não desanime, crê somente em Jeová Por um momento aqui na terra tudo vai passar Só a fiel palavra do Senhor permanecerá Tristeza e dor e sofrimentos a que fim darão E eternamente lá no céu vamos habitar Então dirás que por Jesus não foi em vão aqui sofrer Quando a coroa por recompensa receber Sei que os problemas dia após dia serão tão difíceis Mas não há motivo para o crente fiel recuar É só clamar ao Senhor e lá no céu te ouvirá Não desanime, crê somente em Jeová É só clamar ao Senhor e lá no céu te ouvirá Não desanime, crê somente em Jeová Onde estino o mundo vim? Um alguém que me induziu Sem ao menos perceber Com um amigo me chamou No abismo me lançou Lá se foi todo o meu prazer Lá vi muitos perecer Sem saber o que fazer Eu não tinha solução Tudo ali era terror Eu não tinha este amor No meu negro coração Infeliz sem direção Disse ao meu coração Como posso me encontrar? Se aqui sozinho estou Já não sei pra onde vou O meu fim bem perto está Só abismo ao meu redor Ninguém pra me socorrer Eu não tenho solução Foi então que eu senti Uma paz que me envolveu E alegrou meu coração Tudo em mim transformou O amigo que chegou O amigo que chegou Estendendo-me sua mão Tio todo o meu temor Colocando o seu amor Dentro do meu coração Hoje eu sou tão feliz Tenho tudo o que sempre quis Tenho alguém que me conduz Ele é meigo e tão fiel Pois me levará ao céu Este amigo é Jesus Ele é meigo e tão fiel Pois me levará ao céu Este amigo é Jesus Grande amigo, melhor amigo Este amigo é Jesus Grande amigo, fiel amigo Este amigo é Jesus Monte-nos aqui no Vamo Que sem saber E de qualquer maneira querem adorar Ao supremo Deus que é santo Ele é devido louvor Sempre em meio por a vida Precisa estar com o coração cumprido Pra que o Senhor possa atender a sua oração Quando diante do altar Sentir tua alma a paz gozar Verás que o teu sacrifício bom Será em valor A lágrima faz mover o coração Do nosso Deus que é muito rico em nos perdoar Se toda a terra se humilhar E com temor vier o adorar A bênção do Senhor desejar Neste lugar Precisa estar com o coração cumprido Pra que o Senhor possa atender a sua oração Pra que o Senhor possa atender a sua oração Quando diante do altar Sentir tua alma a paz gozar Verás que o teu sacrifício não será em vão O seu coração é o teu sacrifício não será em vão O seu coração é o teu sacrifício não será em vão E com um amor 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 Ao se encontrar tão só aqui no mundo Vais caminhando em um deserto de solidão Vives a peregrinar em terra estranha A procura de um abrigo e proteção A dor e o desespero é tanto e te sufoca E quase não consegue suas forças pra vencer Recorra ao Senhor que é um todo poderoso Ele quer ter uma aliança com você Para que eu possa lhes abençoar Se não afastar de mim o teu coração A minha glória sobre ti Ele quer ter uma aliança com você Pois não terá prazer em ver seu sofrimento Confia no Senhor, espera só mais um pouco A tua bênção não demora, a breve vai chegar Quem prometeu foi o Shaddai, Deus verdadeiro Aquele que é fiel e jamais pode falhar Para que eu possa lhes abençoar Se não afastar de mim o teu coração A minha glória sobre ti A minha glória sobre ti virá A minha glória sobre ti virá A minha glória sobre ti virá Como podes encontrar O que tua alma tanto almeja Como podes alcançar a felicidade Não queres te entregar a Deus E as trevas te conduz Como podes ser feliz sem ter Jesus Só Jesus Só Jesus muda Só Jesus muda a teu ser Só Jesus pode me transformar Só Jesus tem a paz Que o mundo não pode lhe dar Ele a minha vida mudou Quando lhe dei meu coração Sou grato a Jesus Por me conceder seu perdão Como podes carregar um fardo tão pesado Sem ter mesmo Sem ter mesmo onde possa descansar Quando arrependido Quando arrependido Não pode lhe dar Não pode lhe dar Ele a minha vida mudou Quando lhe dei meu coração Sou grato a Jesus Por me conceder seu perdão Só Jesus muda Por me conceder seu perdão Ele a minha vida mudou Quando lhe dei meu coração Sou grato a Jesus Por me conceder seu perdão Sou grato a Jesus Em terra estranha, peregrino distante do meu lar Já reservei minha passagem para a glória Esperando estou as trombetas tocar Vão tocar, vão tocar Os arcanjos lá no céu irão tocar Pois as rodas do cordeiro preparadas já estão Esperando as trombetas tocar Meu Jesus, eterno ansioso aquele dia Pra sua noiva gloriosa vir buscar Os sinais dos tempos tudo anuncia Ó igreja, ó igreja, as trombetas vão tocar Vão tocar, vão tocar Vão tocar, vão tocar Os arcanjos lá no céu irão tocar Pois as rodas do cordeiro preparadas já estão Esperando as trombetas tocar Quando no céu estrongi a voz do arcanjo Jubiloso, jubiloso O meu rei vou encontrar Ó igreja, ó igreja, as rodas do cordeiro preparadas já estão Oh, não queres tu ficar aqui chorando Se preparar Se prepara que as trombetas vão tocar Vão tocar Vão tocar, vão tocar Vão tocar, vão tocar Vão tocar, vão tocar Os arcanjos lá no céu irão tocar Pois as rodas do cordeiro preparadas já estão Esperando as trombetas tocar Pois as rodas do cordeiro preparadas já estão Esperando as trombetas tocar Esperando as trombetas tocar